As novas regras foram percebidas logo na entrada do cemitério parque. Os ambulantes precisaram manter uma distância segura e ficaram espalhados ao longo da rua. Os acessos também tiveram alteração. Apenas uma entrada e uma saída em portões diferentes e com álcool em gel e orientação a quem chegava. Além das mudanças do lado de fora dos cemitérios, outras foram estabelecidas para a área interna. O fluxo de carros, por exemplo, está proibido. As celebrações religiosas tão tradicionais no dia de finados, este ano, foram suspensas. E o tempo de permanência não pode passar dos 30 minutos. Um ano atípico, por conta da pandemia, e um plano de ação foi montado para que a gente evite aglomerações, tumultos, principalmente na entrada e ao longo dos dois principais cemitérios da cidade. Então, o que ficou estabelecido, por exemplo, são fluxos. Fluxos de entrada e saída. Cumprindo as determinações, os visitantes chegaram cedo e evitaram as aglomerações. Dona Marlene vem todo dia de finados visitar o túmulo de alguns parentes. Este ano veio ver o do marido, com quem foi casada por 42 anos. Ele morreu há nove meses. Muito triste isso para mim, né? Porque toda vida a gente vinha junto, né? Agora eu vim sozinha, né?